Eu nunca fui um cara interessante, mas você me olhou por um instante E dentro dos seus olhos vi um diamante a se lapidar Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro Eu não tava pronto, você chegou e nem pediu licença porque veio pra ficar Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você, que o resto amo paz Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você, que o resto amo paz Que o resto amo paz Eu nunca fui um cara interessante, mas você me olhou por um instante E dentro dos seus olhos vi um diamante a se lapidar Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro Eu não tava pronto Você chegou e nem pediu licença porque veio pra ficar Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você, que o resto amo paz Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você, que o resto amo paz E o resto o amor paz A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria A noite foi escura e fria Playlist que a gente ouviu Silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te liga Cê vai atender, diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém, então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir, então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir a tua voz Aqui, a tua voz Só quero ouvir tua voz Aqui Só quero ouvir tua voz Aqui Não consigo explicar O tempo parece parar Eu ouço a tua voz chamar Me dá vontade de chorar A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar Cê vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém, então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir a tua voz Aqui Só quero ouvir A tua voz Só quero ouvir Tua voz Glória Groove Dessa vez Não estou disposto a correr atrás Se você não quer que eu seja um ex Pai Pare agora e não dê nenhum passo a mais Senta aqui Como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer Sempre que a gente fica num amor assim O nome daquela pessoa sempre A tona vem e nos detona sempre Nunca Depois que eu te amei Te juro nunca Pensei em outro alguém Pois sei que nunca Existirá melhor que o amor da gente Um milhão de vezes Sou capaz de te dizer Todo amor do mundo Eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo afasta você de mim Para de gritar que eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez o tempo é o fim Sempre que a gente fica numa boa sempre O nome daquela pessoa sempre A tona vem e nos detona sempre Nunca Depois que eu te amei Nunca Depois que eu te amei Te juro nunca Todo amor do mundo Eu daria pra você Todo amor do mundo Eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo afasta você de mim Para de gritar que eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Se quiser um tempo Lamento dessa vez o tempo é o fim Um milhão de vezes Sou capaz de te dizer Todo amor do mundo Eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo afasta você de mim Para de gritar que eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço um tempo pra falar Agora sou eu que peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez o tempo é o fim Não tem jeito! Que é videoone? Erick da Pídia O Baiano Estourado Os teus olhos repletem nos meus O farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar pela eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços Me joguei Voei 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 de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te ama Te ama Nos teus olhos repletem nos meus O farol das estrelas Procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espera feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz no teu corpo de estrela É tão bonito amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Dura para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te ama, te ama A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te ama, te ama Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor, só Se teve que ser assim Tinha que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Demorei pra terminar, dói Não era só comigo que Se você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar E talvez a gente se encontrou Na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi Eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar, eu sei que vai doer Vamos chorar, mas eu já não te amo Calma, senta aqui, não é fácil pra mim também sentir A flor mudar de cor, virar capim, mas acabou o encanto Eu nunca fui santo, mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui, não é fácil pra mim também sentir A flor mudar de cor, virar capim, mas acabou o encanto Eu nunca fui santo, mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Sou eu Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Eu não tô legal Essa noite eu quase não dormi Tá custando pra ficha cair E você não vai voltar pra mim Luto pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de nem sei o que Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Pego a fome e chego até Ouvi tua voz Na cabeça passa um filme Sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No fim da cidade Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo arde Chama por você Por você Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante Meu semblante não esconde O olhar fica distante Pego a fome Pego a fome e chego até Ouvi tua voz Na cabeça passa um filme Na cabeça passa um filme Sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo arde Chamas por você No final de tarde Tudo se mistura Tudo se mistura Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura Chama por você E você tá aí Bebendo saudade Fazendo vergonha Tá fazendo merda No meio da rua E nada de escura Tu insônia Você tá aí Vestindo orgulho Gastando o que não pode Vivendo uma vida Que já não é sua E nada de escura Tu insônia É que você me procura Embaixo do teu cobertor Se desespera Quando vê que eu não tô E o nome disso É saudade Se você não reparou Mas você se acha tão foda E olha os sinais E olha os sinais Morre de saudade E não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda E olha os sinais E não nota Olha que o mundo dá a volta Onde você vai parar Você tá aí Vestindo orgulho Gastando o que não pode Vivendo uma vida Que já não é sua E nada de escura Tu insônia É que você me procura Embaixo do teu cobertor E se desespera Quando vê que eu não tô E o nome disso é saudade E você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais E não nota Morre de saudade E não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda Que olha os sinais E não nota Morre de saudade E não volta Aonde você vai parar Você tá aí Meu desapego Partiu do peito Por não confiar em mais ninguém Meu maior medo Agora é de ralar o coração também E os meus segredos Só divido com meu travesseiro E mais ninguém Ninguém Que o pai me proteja Me dê esperança Que eu ainda consiga Amar como criança Às vezes eu queria Um coração de pedra Porque amar demais Dá sempre muita merda Oh, 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 Deus O que mais vou precisar esquecer? Por quanto tempo mais vou lutar? O que vou precisar aprender? O que mais vou deixar de amar? Na dor eu não tive o que fazer A não ser a joelha pra rezar Oh, meu Deus Meu pai, cadê você? Só não me abandonar É, 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 é É, é, é É, é, é Eric da Pídia O maiano estourado Partiu do peito por não confiar em mais ninguém Meu maior medo Agora é de ralar o coração também E os meus segredos Só divido com meu travesseiro e mais ninguém Ninguém Que o pai me proteja, me dê esperança Que eu ainda consiga amar como criança Às vezes eu queria com coração de pedra Porque amar demais dá sempre muita merda Oh, oh Deus O que mais eu preciso esquecer Por quanto tempo mais vou lutar O que vou precisar aprender O que mais eu vou deixar de amar Na dor eu não tive o que fazer A não ser ajoelhar pra rezar Oh, meu Deus, meu pai, cadê você? Só não me abandonar O que mais eu vou precisar esquecer Por quanto tempo mais vou lutar O que mais eu vou precisar aprender O que mais eu vou deixar de amar Na dor eu não tive o que fazer Ah, não ser ajoelhar pra rezar Oh, meu Deus, meu pai, cadê você? Só não me abandonar Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver Com alguém assim Tão diferente de mim Não nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixe que a tua sombra me assuste Nem penso que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desilude Você me tristeceu sem saber Eu tive que mudar Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Como eu pude um dia me apaixonar Por você Como eu pude um dia me envolver Com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixe que a tua sombra me assuste Nem penso que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desilude Você me tristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Teu segredo roubou O meu sorriso Que beijorim 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 Que beijorim